Oi, manas! Tudo bem com vocês, minhas irmãs? No vídeo de hoje, como vocês viram no título, é Arrume-se Comigo para o Date Com Boy. A mana já tá aqui toda de toalha, saí do banho, toda sensuélia. O look já tá aqui, prontinho pra colocar no corpo. Bora de Arrume-se Comigo! Descou só o braço. Eu separei esse bodyzinho nude. Ele tem aqui um decotezinho muito bonito. Tem um decote na lateral também. E tem as costas todas nuas. Ele é maravilhoso esse maiô. Body maior, tá vendo? Eu gosto disso, que tu pode usar tanto como body, tanto quanto maior. Esse short de alfaiataria que é da Shein, olha que lindo, gente. É Shein Nacional aqui do Brasil. Eu peguei no tamanho G porque eu queria uma coisa maiorzinha e mais larguinha, mais comportada. Porque os de alfaiataria que eu tenho, eles são tudo tamanho M e ficam um pouco mais justinho. Então, eu queria uma coisa mais arrumadinha. Eu peguei um tamanho maior e mais largo. Nessa cor linda. Tá um beijinho meio caramelo, sabe? Eu vou fazer essa combinação. Não tá a cor igual, mas fica tom sobre tom. Vou usar a minha beijinha da Farm, que eu tanto amo. Eu vou com isso aqui pra cima e pra baixo, pra todos os cantos. Vou usar tênis, tá? Vou com esse tênizinho branco aqui da Shein. Só preciso colocar o cadarço nele, mas aí eu vou de tênizinho branco. E o lookinho todo off-white, beijinho. Que eu amo esse tom. Calma aí que eu vou colocar a roupa e essa parte você não pode ver, né, minha senhora? Tudo bem que a gente tem intimidade, mas tu não pode me ver pelada. Coloquei, meninas e mulheres, o bode. Botei aqui um adesivozinho tapa-sexo. Que às vezes ele marca mais do que o próprio peito, né? É sinistro. Mas como esse bode é muito decotado, eu tenho medo dele ficar sambando. E aí ficar apagando o peitinho na rua. Imagina, horrível. Depois eu mostro pra vocês o look completo, tá? Vamos fazer uma bela de uma maquiagem. Vou começar hidratando a minha pele. Com esse hidratante da Make More, é o bálsamo hidratante. Ele é maravilhoso, ele hidrata super a pele. Fica a indicação, principalmente pra maquiadoras também. Esse hidratante, ele é muito bem indicado. Eu usava muito quando eu trabalhava como maquiadora. Pra quem não sabe, eu sou uma maquiadora aposentada. Aí vamos espalhar todo esse hidratante. Pra deixar a pele bem lisinha, hidratada, macia. Tu fica jogando meu pincel no chão. A hidratação é um passo fundamental. E tem gente que acha que não tem que hidratar. Vai nessa. A maquiagem fica horrível, estraga tua pele. Eu, hein? Hidratante secou? Depois do hidratante, eu venho com a blindagem. Mana, qual é a ordem da maquiagem? Tu passa primeiro o teu hidratante. E depois, se você quiser passar uma blindagem, um primer. Aí você passa depois do hidratante. Eu vou usar a blindagem da Dapop. Tá focando. Essa blindagem, ela é a prima baratinha daquela blindagem da Caterine Hill, tá? Fica a indicação pra você que não tem 50, 60 reais pra pagar em uma blindagem. Tu paga 20 reais nessa daqui. Ela ajuda muito na durabilidade da maquiagem. Gosto de espalhar a blindagem com um pincelzinho. Aí eu venho batidinhas na pele pra fazer com que a minha pele absorva muito bem essa blindagem. Criar uma boa película ali de durabilidade pra grudar bem a base. Então eu sempre gosto de vir dando batidinhas com um pincel. A blindagem você também pode misturar com a base, com o corretivo, com o que você quiser. Eu vou usar a base da Boca Rosa. A minha cor é a 6 Juliana. Vocês vão perceber que ela fica bem mais escura, bem mais bronzeada no meu rosto. Mas é porque no meu rosto eu sou muito branca, muito clara. E no meu corpo, como eu pego sol e não passo protetor solar diariamente, ele é muito mais escuro. Mas aí depois eu consigo passar a base no pescoço e o tom fica mais ou menos parecido. Tá tudo ótimo. Não me incomoda de forma alguma. Passar aquela basezinha. Porque hoje, minha irmã, eu tô afim de ficar bonitona. Tipo assim, muito arrumada no rosto, assim, na maquiagem. Eu tô afim. Me deixa. Vem com a esponjinha. Vou dando batidinhas. Eu tô olhando pra cá por conta do espelho, viu, minhas irmãs? Porque a mana aqui tem que ver o que ela tá fazendo no rosto dela. E vou dando batidinhas na minha pele pra poder ir cobrindo todo o meu rosto. E a maquiagem indo fazer o seu milagre, né, querida? Assando, ó, a basezinha aqui no pescoço pra ficar tudo de uma só cor e unindo com a cor do meu corpo. Corretivozinho também é da Boca Rosa, sendo que já saiu toda a logo do produto. Então nem adianta mostrar pra vocês. Mas essa corzinha aqui, pra quem quiser saber, é a 2.5 Magnolia. A que eu uso que é um tom incrível, tipo assim, cobre super bem. O corretivo da Boca Rosa é bem sequinho, uma cobertura maravilhosa. E essa cor, pra mim, ela consegue não ficar tão brancona, mas também não é muito da cor da minha pele. Por isso que eu amo. Venho com um pincelzinho pra poder vir com batidinhas e ir espalhando esse corretivo pra cobrir ainda mais as minhas olheiras e dar aquele efeito de iluminação que é maravilhoso. Sabe do que que eu tô com saudade? Dessa palhetinha aqui, ó. Copacabana 2 Boca Rosa Beauty, que é a palheta de pele negra, de contorno de pele negra da Boca Rosa. Tô com saudade sim, que eu fico saudade dos produtos. Vou passar esse primeiro tom aqui, ó. Esse primeiro tomzinho aqui. Quero fazer um contorno mais escuro, mais marcante mesmo. Aí a gente vem com uma mãozinha mais levezinha. Movimentos circulares, porque como é um tom mais escuro, pra você deixar isso aqui marcada é um pulo, né, minha irmã? O topinho da orelha nesses cabelinhos que a gente tem aqui, ó, em direção à boca. Mas sempre é importante você deixar de dois a três dedos de distância da boca. Porque se você trouxer o contorno muito pra perto da boca, dá um efeito de pele suja. A gente não tá passando contorno pra ficar com a cara de suja, né, querida? Porra, toda hora eu tô deixando esse pincel cair. Eu vou passar meu contorninho que eu amo, que fica a cara como assim, belíssima, meu amor. Gata pra caraca, pega o sol, sou fitness. Que tem a ver de ser fitness, eu não sei. Mas eu queria muito ser fitness. Apliquei o contorno e hoje eu tô afim de fazer aquela proposta de pele mate, sabe? E é a pele sem glow nenhum, sem iluminador. Vou passar agora o blushzinho da Boca Rosa. Carinha de metida, que é assim, a palheta mais lindinha de blush do universo. Pegar o tonzinho mais rosado. E essa pele, eu acho ela muito, muito, muito linda. Fica toda soft mate, sem nenhum brilho, sem nenhum glow. Quem é apegada a iluminador, eu sei que vocês vão achar uma proposta péssima. Eu também pensava isso, mas desde a primeira vez que eu fiz, querida, eu me apaixonei por essa técnica de pele sem iluminador. Também deixa uma maquiagem mais leve, porque o iluminador fica aquele negócio brilhosão aqui, é nítido que tu tá com um quilo de reboco na cara. A pele mate traz essa coisa mais da naturalidade, daquela pele bonita, toda lisa, bonita pra caramba. Tô toda natural, eu sou bonita pra caramba! E o blush, eu gosto de sempre trazer ele aqui pra cima, querida. Porque já traz um lift, aquela cara mais esticada, que parece até que tu fez botox. E eu que tenho o rosto todo arredondado, uma cabeça de panela mesmo. Que eu sou cabeçuda, vocês sabem que eu sou cabeçuda. E o rosto ainda é largo, redondo, parece uma bola de futebol. Então esse efeito lift, eu acho que valoriza muito mais. Bora selar essa maquiagem. Eu gosto de passar o contorno e o blush antes do pó, porque ele gruda na base, tem uma durabilidade muito maior. E também, depois que tu sela o pó, tu deixa um pouquinho mais suave o contorno e o blush. Fica mais harmônico, mais bonito, tá? O pó que eu vou usar vai ser esse daqui da Julia Peixoto. A cor bege médio. Eu amo os pós da Face Beautiful, que é a marca de maquiagem da Julia Peixoto. Amo! São muito bons, muito bons mesmo. Aí eu venho com a esponjinha pra tirar todo o acúmulo nas linhas de expressões. É sempre importante você fazer esse passo. E depois eu venho com uma esponjinha pra passar o pó translúcido. Tem pra matificar, pra selar tudo. A pele fica outra quando tu passa um pozinho, né menina? Ó, a bruminha da Shein, pra poder tirar todo o excesso e o aspecto de pó, de maquiagem carregada, sabe? Passa uma bruminha, molha bem o rosto, fica quietinha enquanto seca. O charme dos olhos vai ser o quê? Lápis branco na linha d'água, bastante lápis mesmo. Deixar essa linha d'água bem brancona. E rímel, bastante rímel. Rímel, vou passar esse daqui da Rinode, bastante rímelzinho. Principalmente nos cílios de cima, né, obviamente. Pronto, passei. Agora eu vou usar o batom. Esse daqui é LP Beauty na cor nude. Esse batom é incrível, perfeito demais. E aí eu vou passar... Bora de cheirinhos do dia. Os cheirinhos do dia vai ser a duplinha Body Vanilla da Victoria's Secret, que eu sou viciada. Eu sempre tive o sonho de usar o Body Vanilla da Victoria's Secret. Sendo que tem um porém. A gente sabe que aqui no Brasil tem muita falsificação de Victoria's Secret. Muita falsificação mesmo. E as pessoas vendem, tipo assim, primeira linha, pelo preço de um original. E você nunca sabe quando você tá comprando um produto original e quando não tá. Minha prima começou a revender Victoria's Secret. Ela sempre tá indo viajar pra Argentina e traz Victoria's Secret. Aí agora eu tô sempre comprando Victoria's Secret, menina. Sério, já tô com uma mini coleçãozinha de Victoria's Secret. Vocês não têm noção. E cara, o Body Vanilla é a baunilha mais perfeita do mundo. Isso daqui pra mim não deveria ser chamado de Body Splash. De verdade mesmo, de coração. Primeiramente, olha que linda esse hidratante, gente. Todo de brilhinho. O Body Splash, o Body Vanilla e o Coconut também. O Coconut fixa muito. Eles são perfume. Eles não são Body Splash. São perfume. Os dois, tanto o Body Vanilla quanto o Coconut, na minha pele fixaram mais de 12 horas. Sabe o que que é um Body Splash, minha irmã? Body Splash. A média de fixação de um Body Splash é de 3 a 4 horas. No máximo 6 horas quando é aquele do bom. E um Body Splash fixa mais de 12 horas é, assim, surreal. Vocês não têm noção. Usar Victoria's Secret vale super a pena o investimento porque eles parecem perfume. Assim, surreal. Hoje eu vou usar o Body Vanilla que eu acho muito Angel, muito Pati Girl, entendeu? Victoria's Secret. Vocês querem uma indicação minha? É Body Vanilla e segundo o Coconut. De verdade. Eu tenho o Body Splash Body Vanilla de brilho e sem brilho. Mas hoje, como eu tô afim de causar, eu vou usar o com brilho. Eu sei que vocês vão me perguntar aonde que eu compro. E eu compro com a minha prima e ela criou uma loja na Shopee. Vou deixar o link pra vocês na descrição, tá? É 100% original. Porque, infelizmente, como eu falei, tem muita falsificação de Victoria's Secret. A galera vende um falsificado ou primeira linha pelo preço de um original. E esse daqui, amor, é do original. Vocês podem ter certeza absoluta. Então, quem quiser, eu vou deixar o link da loja da Shopee da minha prima. Que entrega pra todo o Brasil. Ai, olha o cheiro. Menina misericórdia. Bora de acessórios. Eu vou colocar esse cordãozinho. Prata, coisa mais linda do mundo. De olho grego. Muito linda. Minha cara. Minha cara. Meu reloginho. E vou botar também em Aliança da Pandora. Gucci, Prada, Fendi, Pandora. Olha que coisa linda. Ai, agora eu vou colocar meu cordãozinho. No cabelo, vou passar meu óleo reparador de pontas de Oceve. Pra deixar o cabelo bonitinho. E vou deixar ele soltinho mesmo. Cara, que tristeza que esse óleo aumentou tanto o preço, né, cara? Ele é tão maravilhoso. Eu, pelo menos, sou viciada nesse óleo. Olha que maravilhosa que ficou essa maquiagem, gente. Pele mate. Batom nude. E o olho com a linha d'água branquinha. Rimmelzinho. Fica tudo, cara. Eu sou apaixonada nessa maquiagem. E olha o look. Olha esse body. Que lindo. O cordão de olho grego também deu todo um charme. Ficou muito perfeito. Ao mesmo tempo que o body traz aquela coisa mais sensual, né? Que ele é bem decotado. Tu bota um shortinho de alfeta ali, ó. Ele é mais compridinho, tá vendo? Tem bolsinho. Uma gracinha. Mais folgadinho atrás, ó. Assim, as costas nuas. No body, tá? Aí, dá uma quebrada naquela coisa tão sensual, pra não deixar vulgar. Aí, eu dei uma concentradinha com um shortinho. Tá vendo? Tô tentando mostrar pra vocês que ele é comprido, menina. Quem diria? Vitória de short comprido. Coloquei a bolsa pra vocês verem agora. Bagzinha da Farm. Eu amo. Eu acho muito estilosinha. Esse look tá bem aleatório. Tem uma coisa mais sensual. Um short mais elegante, arrumadinho. Uma bolsa mais estilosa. Despojada. Enfim. Eu e meu jeito de ser. Tênizinho branco. Simplesinho. Mas eu amo esse tênis. Ele é da Shein. Muito perfeito, tá? Os brilhinhos do hidratante da Victoria's Secrets. Olha isso, gente. Fica tudo brilhosinho. Eu sou apaixonada. São detalhes que eu amo ser cheirosa e a pele bem hidratada, com partícula de brilho. Aqui, ó. Os donos do meu coração. Body Vanilla da Victoria's Secrets. E o segundo, o Coconut. Manas, comprem que vocês vão se apaixonar. Pra quem gosta de cheiro docinho de baunilha, é zero enjoativo. Tá uma baunilha perfeita. E é perfume, cara. Fixa mais de 12 horas. Projeta muito, muito mesmo. O que vocês acharam da maquiagem? Eu tô apaixonada demais. Tô me sentindo muito bonita. Se quiser, eu vou te dar um amor desse de cinema. Não vai te faltar carinho quando o assunto é o longo do dia. Então, minhas irmãs. Vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um Arrume-se Comigo aqui no canal. Deixa bastante like pro YouTube entender que tu gosta do meu conteúdo e tá sempre te entregando os vídeos novos. Inscreva-se no canal que estamos rumo a 230 mil inscritos. Um beijão. Eu amo muito vocês. Tchau e até o próximo vídeo.